Olá pessoal, tudo? Então o canal Senso Comuna no ar, vou pedir para vocês que curtem muito o canal, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, troca uma ideia comigo, eu respondo sempre. Eu sou o professor Ivan Dourado e vocês estão no Senso Comuna. Olha que interessante essa frase que o Roque Laraia põe nessa obra Cultura um Conceito Antropológico. O Roque Laraia diz assim, a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo, o ser humano vê o mundo. Ou seja, é a cultura que vai dar sentido às coisas. E não é um sentido individual, é um sentido compartilhado. Se a gente cultua na nossa cultura a ideia, por exemplo, de tomar pela manhã ou pela tarde uma água aquecida que fica em contato com uma erva e a gente toma através de uma... suportada essa erva e essa água numa cuia, através de uma bomba de metal, e a gente chama isso de chimarrão, quando a gente olha o macuia, a gente já vê significado e sentido para aquilo. Para quem é tomador de chimarrão como eu, já dá água na boca pensar em tomar um chimarrãozinho. Mas para que... então as nossas lentes nos conduzem a reconhecer o que é o macuia e o chimarrão, reconhecer que aquilo é uma bebida, saber os horários e os momentos em que se toma, pelo menos enquanto hábito cultural, que tem parâmetros para a gente beber, né? Não vai beber chimarrão enquanto come um almoço, uma janta, enquanto bebe álcool em grande quantidade, enfim. Tem alguns tabus e algumas regras, obviamente, como todo hábito cultural. Mas vejam que essa nossa lente, né, que o Rock Laraia coloca, desse óculos cultural, vai nos permitir todo esse poder de reconhecimento de um chimarrão. Por outro lado, quem não é dessa cultura pode ficar admirado com o formato daquela espécie de copo, de repente, na cabeça dele, né, ou de vaso, de madeira. Fica intrigado o que é que está sendo consumido ali e não conseguir reconhecer e não ver sentido naquilo, porque na sua cultura não tem essa lente que permita reconhecer o que é um chimarrão. E seguindo, né, a citação do Rock Laraia, homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Que é isso. A gente vê um hábito cultural que a gente não cultiva, não cultua, e a gente percebe nessa diferença, muitas vezes, o preconceito, a impossibilidade de reconhecer o direito da cultura se expressar de forma diferente da tua. E aí entra diretamente essa relação etnocentrismo como primeiro impulso que todo mundo vai ter dentro das culturas. Quando a gente adquire conhecimentos científicos e racionais, a gente vai abandonando e buscando abandonar essa postura para ter uma postura mais relativista, ou seja, reconhecer essa multiplicidade de culturas e de fenômenos culturais e buscar entender, produzir novas lentes que nos permitam entender e explicar essas culturas, que é o que faz o antropólogo aqui de uma forma resumida. Então, olha que legal essa pergunta. A cultura é só uma resposta às necessidades culturais ou ela pode se desenvolver além? Essa questão é muito legal. Num primeiro momento, a humanidade buscou, pela cultura, sanar as suas necessidades naturais. Matar a fome, como se mata a fome, quando se mata a fome, com o que se mata a fome. A sede, inicialmente, o nosso corpo só precisa de água, mas a gente desenvolveu sucos, chás, preparados, bebidas. São invenções culturais, mas que foram motivadas originalmente para sanar as nossas necessidades naturais. Porém, passado esse primeiro momento em que o ser humano estava sanando as suas necessidades naturais, o ser humano começou a produzir necessidades culturais, que são necessidades que são criadas dentro da própria cultura. Olha como é engraçado a cultura de hoje, a cultura tecnológica, falando das tecnologias. A necessidade da gente tem de abrir o celular e rolar uma barra, uma storytelling ou um feed de notícias em que a gente está se alimentando de entretenimento. Bom, isso não é uma necessidade natural, isso é uma necessidade cultural. E de tanto a gente usar o aplicativo, usar o celular para distrair a gente, a gente fica viciado nisso. Tem pesquisas que já apontam que entre os aplicativos mais viciantes, o Instagram é um deles. Que faz com que a gente fique muitas horas ali rolando ou pelos stories ou pela própria feed de postagens do Instagram em que a gente fica viciado. Alguns até associam o celular hoje ao cigarro moderno. A gente não tem o que fazer, a gente não está fazendo nada, a gente pega o celular para nos distrair. Isso é um vício. E isso é um vício cultural, não é um vício natural. Não está inscrito no nosso DNA em lugar nenhum que a gente tenha necessidade de entretenimento no celular na mão. Então esse é um exemplo que responde a pergunta, que a cultura também cria novas necessidades e cria necessidades das necessidades. Olha que loucura. Os alunos entram em aula, o celular está descarregado e eles precisam de uma tomada para carregar o celular. O celular é uma invenção cultural, a tomada é uma invenção cultural e o carregador de celular é uma outra invenção. Então é a invenção da invenção da invenção, onde não teria nada se não tivesse luz elétrica, não teria celular se não tivesse carregador, assim como não teria carregador se não tivesse celular. Então são todos três exemplos de uma necessidade cultural que se retroalimenta em outras necessidades, baixar aplicativo, conhecer, usar, dominar as tecnologias que estão presentes no celular e assim em diante. Muito bacana. Tchau. Tchau.